Olá pessoal do YouTube, dessa vez eu vou fazer o conteúdo, já que eu fiquei tanto tempo sem fazer os conteúdos de significado de sonho, essa série eu vou fazer, dessa vez eu vou falar um pouco sobre sonhar, um pouco sobre o significado de sonho, dessa vez eu vou falar o que significa sonhar com problemas de saúde, o seguinte, sonhar com isso pode ser grave, pode ter um significado, um significado que você tem, que você talvez não conheça, que você talvez não faça ideia de qual seja, por isso eu vou falar o significado deste sonho, é o seguinte, o que significa sonhar com doença, sonhar com doença no geral indica que você, que você está passando por uma fase em sua vida em que se sente perdido, isso está afetando sua saúde emocional, pois está sem um propósito, sem saber quais atitudes tomar na vida, Então, vou continuar lá, beleza, é o seguinte, e agora eu vou falar um pouco sobre sonhar, o que significa sonhar com problema de saúde, é o seguinte, sonhar que está doente, sonhar que você mesmo está doente, ou então, os seus amigos, por exemplo, indica que você está saudável, E que é um momento favorável na sua vida em vários aspectos, contudo nunca é demais realizar exames de rotinas para verificar como anda a sua saúde, E agora eu vou falar, agora o que significa sonhar que estava em um hospital, ou então eu vou falar sobre outro sonho, o que significa sonhar com o médico te examinando, se no seu sonho, se no seu sonho com consulta médica estava sendo examinado pelo profissional, Isso pode significar que deve parar de pensar negativamente sobre fracassos e derrotas na vida, passe a ter atitudes um pouco mais e pensamentos ainda mais positivos que com certeza refletirão em sua vida. Vou falar um pouco sobre o que significa sonhar que está no hospital passando mal, possivelmente o maior significado desse sonho é que você está passando por um processo de cura e de percepção do que está te fazendo mal, pois o hospital é o lugar próprio para a recuperação. E agora é sonhar com doença, é o seguinte, já falei sobre esse sonho, então eu não vou falar mais sobre esse tipo de sonho não, eu não vou falar sobre esse, agora eu vou falar um pouco, vou falar sobre outro tipo de sonho, eu vou sonhar, Dessa vez eu vou sonhar, dessa vez eu vou falar um pouco, vou sonhar com cachorro, que é o seguinte galerinha, beleza, peço perdão galerinha, peço perdão por ter aparecido aquilo galerinha, Por ter aparecido notificação galerinha, é porque eu tenho muitos aplicativos e por isso cada hora mais uma pessoa manda notificação, mas não se preocupe com isso galerinha, Não estou para falar de notificação neste conteúdo, estou para falar sobre o significado do sonho, beleza galerinha, então vamos um pouco falar sobre sonhar com cachorro te ajudando, Te ajudou não, te ajudando, porque o meu teclado é doido galerinha, beleza? Eu já escrevi aqui, quando eu já escrevi, quando sonha com cachorro quer dizer o que? Ver um cachorro em sonho simboliza intuição, verdade, generosidade, proteção e fidelidade, o sonho pode sugerir que seus valores, valores e boas intenções, Já trarão sucesso, os cachorros nos sonhos podem ser vistos como guardiões, guias, símbolos de fidelidade e presagios da morte, E o que significa sonhar com cachorro me protegendo, sonhar com cachorro amigo e que te protege é um bom preságio, Que indica que você está em uma boa fase da sua vida e que pode ser o momento ideal e seguro para procurar mais fluidez para o seu caminho, Também é o momento de refletir, se você não está muito apegado a sua zona de conforto, De conforto, beleza galerinha? Beleza galerinha? É o seguinte, vou falar um pouco sobre sonhar com cachorro da cor caramelo, Bondade sonhar com cachorro caramelo, pode também simbolizar bondade e amor incondicional, O cachorro pode representar uma pessoa ou uma situação que é bondosa e que te ama incondicionalmente, Amizade finalmente sonhar com cachorro caramelo, também pode simbolizar doçura e ternura, E ternura, e ternura galerinha, beleza? Então vou falar agora sobre o último sonho, Vou falar também um pouco sobre sonhar galerinha, Com garantia, é o seguinte galerinha, eu nunca sonhei com essa coisa galerinha, Com isso não, mas eu vou falar o significado de você sonhar com isso, É o seguinte galerinha, Sonhar com garantia, Sonhar com garantia, Simboliza, simboliza, simboliza uma cautela, Onde não se deve ousar muito, Beleza galerinha, é o seguinte, E sonhar com, agora eu vou falar sobre, Sobre sonhar com falta de água, beleza? Significa que, Se sonhar com falta de ar, é o seguinte galerinha, Sonhar com falta de ar, significa que você está passando, Por uma fase, Por uma fase de conflitos, Em sua vida de muitas inseguranças, De muitas inseguranças, E preocupações, E o conteúdo acaba por aqui galera, Se você gostou dele, deixe o like, Se você não gostou, deixe o seu não gostei, Ou então o seu dislike, Até a próxima galera do Youtube, Tchau, Até mais, Mais tarde, Mais tarde terá mais vídeos novos, Mais conteúdos novos, Falou, Tchau, Até a próxima, Fui!